Música Na verdade para mim foi uma grande surpresa, recebo isso com uma responsabilidade muito grande E ao mesmo tempo com um sentimento de gratidão, enxergando que o trabalho desenvolvido ao longo dos anos foi de certa forma reconhecido Então o meu sentimento hoje é de gratidão e de responsabilidade Nos últimos anos nós vivemos um momento de estagnação do setor Ou seja, nós estávamos executando projetos que foram objeto de leilões que aconteceram em anos anteriores Então a expectativa para 2018 é que com a retomada dos leilões Ou seja, que agora vão acontecer a partir do dia 19 e 20 de dezembro É de que o setor volte a aquecer E com o setor aquecido haja a retomada das atividades da prestação de serviços onde a nossa empresa é inserida Eu espero que nós tenhamos um 2018 muito bom Música